E aí família, vocês que estavam esperando aí o lançamento da FAN 2023, tá aí ó 2023, aí você pergunta, mano, o que mudou? O que mudou? A cor, mesma moto, muda nada, só a cor, olha aí Realmente é uma cor mais linda, né velho, top zona, mas mudou nada, mesma coisa, 2023 zona aí ó E aí